Olá gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje eu quero tirar uma dúvida de um inscrito aqui do nosso canal, que é o Cristiano. O Cristiano, ele faz uma pergunta, e a pergunta dele é o seguinte, ele diz o seguinte, auxiliar de perecíveis, pode operar a caixa? Mas antes de eu estar respondendo a ele, eu peço a vocês que não é inscrito do nosso canal, que inscreva-se, ative o sininho das notificações, para quando saem vídeos novos, o YouTube recomendar para vocês, dizendo que já saiu mais um vídeo no nosso canal. Pois é gente, antes de eu dar continuidade falando sobre esse assunto, eu peço a vocês que assistam esse vídeo até o fim, para nos ajudar no engajamento do canal, tá bom? Para que o YouTube possa recomendar os nossos vídeos para mais pessoas, tá bom? Então o Cristiano pergunta o seguinte, se de fato um auxiliar de perecíveis, se ele pode operar a caixa? E a resposta, Cristiano, é sim. Um auxiliar de perecíveis não só pode operar a caixa, mas também pode fazer outras coisas assim, se for preciso. A não ser que você é um auxiliar de perecíveis e queira sair da função de auxiliar de perecíveis para ser um operador de caixa. Aí você pode me perguntar, mas Adelmo, o que é que eu faço para ser um operador de caixa? Sendo que eu trabalho como auxiliar de perecíveis. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é chegar para o seu encarregado e bater a real para ele. Dizer que você tem interesse de ser operador de caixa. Aí ele vai te auxiliar. Bem sabemos que auxiliar de perecíveis é um setor muito sensível, é um sensor muito delicado. É um setor onde os auxiliares de perecíveis apanham muito, até então devido às validades, que as validades de perecíveis, gente, é um dos setores muito críticos, muito rígidos. Por quê? Porque sempre tem auditoria e as validades de frente de loja, de frente de caixa, são as validades longas. Aí você pode dizer, mas Adelmo, se eu for trabalhar como operador de caixa, quais os problemas que eu vou ter lá na frente? Sendo que todos os setores, gente, todos os setores têm problemas. Com certeza os problemas que vocês vão encontrar na frente de loja, na frente de caixa, sendo operador de caixa, uma das coisas é que você vai trabalhar com o dinheiro, com o dinheiro dos outros. Muitas das vezes a gente olha e diz, ó, o operador de caixa só fica passando as compras, só fica passando as compras ali sentado, não tem nenhum estresse. Você que se engana. Por quê? Porque depois do final do expediente, você vai lá para o caixa geral e você vai prestar conta. E se faltar dinheiro no teu caixa, com certeza você vai levar aí pelo menos uma advertência. E se de fato isso continuar, é advertência, depois vai suspensão e assim por diante. Aí você pode dizer, Adelmo, mas entre auxiliar de perecíveis e operador de caixa, é bom eu ficar como auxiliar de perecíveis ou não? Bom, aí cabe você decidir se de fato vocês vão querer ficar na área de perecíveis ou como operador de caixa. Nós bem sabemos que cada um tem as suas vantagens e desvantagens. Eu não posso aqui definir quais são as vantagens de um operador de caixa e também aqui quais as vantagens de um auxiliar de perecíveis. Mas eu vou falar para vocês, o auxiliar de perecíveis, ele não fica preso ali, sentado, em nenhuma cadeira, esperando os clientes virem passar as suas compras. Muitas das vezes cliente estressado, cliente mal educado, cliente estressando. O auxiliar de perecíveis, ele já é diferente do auxiliar de perecíveis. Ele vai na frente de loja, ele vai ao banheiro, ele vai receber um caminhão, ele vai fazer outras coisas. Às vezes ele não fica preso só no atendimento, entendeu? O auxiliar de perecíveis, ele pode fazer outras funções, gente, entendeu? Então, pode sim, um auxiliar de perecíveis, ele pode sim ser um operador de caixa, ser um repositor de setores, entendeu? Então, sim, auxiliar de perecíveis pode sim ser um operador de caixa, tá bom? Então, muito obrigado por vocês assistirem aí os nossos vídeos. Gente, deixa aqui embaixo nos comentários qual é a sua dúvida, porque eu estou pegando, olha só, porque eu estou pegando as perguntas do último vídeo que eu estou postando, tá? Se você quer que eu grave o próximo vídeo com a sua dúvida e uma resposta na sua dúvida, comente nesse vídeo, porque eu vou estar lendo os comentários e eu vou estar respondendo, tá bom? Então, deixa o teu like, compartilha esse vídeo, se esse vídeo te ajudou, deixa um like, comenta aí se você ficou com alguma dúvida ou não, tá bom? Então, muito obrigado, Deus abençoe vocês, até os próximos vídeos, tá bom, gente? Olha só, tá bom, até o próximo vídeo, Deus abençoe vocês.